MÚSICA Viu, eu vi, pois é, eu vi também O que é que deve ser, vamos ir lá pra ver Veio lá do céu, olha que engraçado É uma espaçonave, dentro tem um ET O que vamos fazer? Tava no espaço e o motor da nave falhou Resolvi pousar no seu planeta e aqui estou Eu tô com fome, então me dá um lanche por favor Vamos lá em casa, eu te arrumo um belo de um rango Depois de comer, eu só te peço um favor Deixa eu andar na sua nave, eu também vou A gente vai assim que consertar esse motor Vai ser da hora voar no disco voador Pro espaço eu vou hoje, eu vou andar de bandeira, eu também vou Raul, a gente tá dentro dessa espaçonave Olha que legal quantos botões Já pensou? A gente vai poder voar por todo o universo Ai, eu já posso até imaginar a gente voando, conhecendo os planetas Vamos ali ver o que é que tem ali, vem Raul, olha essa alavanca aqui Não, 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 não apeta, cuidado E agora como nós vamos voltar pra casa? Bora, bora, bora Bora chutar a bola? Bora Ah lá, aquela menina que eu tô gostando dela, tá bem lá Ô Raul, olha só, eu tive uma ideia Eu vou chutar a bola lá perto dela e aí eu falo com ela Boa Beleza? Então fica lá, fica lá, fica lá Tô tentando falar com você já tem um tempo O que você quer de mim? Agora consegui aproximar, me dá um beijo Cuidado com a bola aí, bateu no queixo Eu só queria beijar na boca Foi mal, amigo, deixa que eu sempre ajudo as pessoas Mas deixa isso pra lá Vamos pra outro lugar em paz O que você quer com essa cara de banana? Eu quero namorar com você, bem lindo essa semana Meu skate freio não existe Ela se foi e eu fiquei triste Queria beijar, só que vocês dois não beijar Com um olho roxo arrebentado Ela não me beija Eu desisto, pois não adianta Cê tá azarado, mas não perde a esperança Bora, não foi dessa vez Eu queria tanto namorar, eu queria só um beijinho Mas vocês dois só me atrapalham, né? Ah, foi nada Você me perdeu lá no pibolinho Você tá... Não vai te limpar Eu tô aqui volta a 5 minutos Ih, ele chegou Bora, 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 bora Bom dia, crianças Bom dia, professor Zeraldo Vamos à aula de hoje Quem foi que soltou um peidão Que contaminou todo lugar Podia ter mais educação E me avisar que queria peidar Mas que cheiro ruim que tá na sala Que fedor é esse? Se a gente está desesperado Para de bobeira Porque eu não peidei nada Foi você seu bobo Então vira e disfarça Por favor, espera Vamos ver se alguém ficou com a mão amarela Só ela que olhou Se entregou Então foi ela Disfarça Vamos mudar de conversa Vamos ficar um pouco na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção, crianças Esse cheiro está horrível Vamos sair daqui Vamos, vamos Deixa tudo aí Deixa tudo aí Vambora, vambora Ih, olha o Raul aqui E aí, Jôni Como é que você tá? Beleza, Raul Que legal Quanto tempo a gente não se vê? Pois é, quanto tempo, né? Você tá tomando coca aí? Sim, pô, quer um golinho? Ah, eu quero Toma aí Nossa, Raul Só um golinho, hein? Ah, qualquer minha Tá bom Vamos lá brincar no parquinho Bora, pô, bora Ô, Raul, Raul Olha lá Não é aquele palhaço trapalhão? Olha lá Ele é ele mesmo Olha como é que ele tá brincando Ih Vamos lá, vamos lá Beleza Palhaço O palhaço caiu Eu sou muito desastrado Eu sou muito desastrado Palhaço Vem, vem que a gente te ajuda Vem Palhaço Palhaço, beleza Aí, vamos brincar nós três lá no balanço? Bora, bora Bora Ah, então vamos Esse palhaço é muito trapalhão Vem que a gente ajuda Vamos lá brincar no balanço? Eu sou o primeiro, hein? Não, eu que sou Deixa que eu te pular Deixa que eu te pular Ah, não, palhaço Você é muito fracote, palhaço Não, não Você não Eu fracote? É, você vai ver então Ah, palhaço Beleza Então vem me empurrar Vem, vem Beleza Vem, Raul Não, eu vou terminar Tomando a coca Pra que empurrar assim Eu não vou mais brincar Desculpa, eu não queria Do balanço te derrubar Você foi que falou Mais forte, seu molenga E o sangue esquenta Eu não sou molenga Ai, ai, ai Eu não brinco Aqui contigo Eu tava limpo Agora eu estou sujinho A minha mãe Briga comigo Vou ter que entrar Na minha casa de fininho Ah, eu vou embora agora Ah, a mesa acabou Vambora, vambora Vambora Espera eu É, vocês dois Espera eu Ih, hi Não me culpa Se você é um menino Tão bobinho Não me chama Mas de fraco Você viu que eu sou fortinho Palhaço Você me paga Você vai se ver comigo Eu tô perdido E minha mãe Vai me deixar de castigo Juninho, Juninho A sua mãe tá vindo Ai, palhaço E agora O que eu vou falar pra ela? Aceitou mais uma vez E se sujou tudo de novo Mãe, a culpa não foi minha culpa É do palhaço bobo Eu não quero nem saber Já pra dentro de castigo Me dei mal na brincadeira E antes não tivesse vindo O Raul, vem Vamos brincar lá no parque Mais um pouquinho Vem Onde eu vou fazer uma travessura com alguém Ih, olha lá O Raul tá vindo Ih, olha o palhacinho ali Eu vou lá falar com ele E aí, palhaço Tudo bem? Tudo bem Senta aqui Vamos conversar Ih, hi, hi O palhaço Não dá pra brincar com você não Olha o que você fez Você vai ver Você me paga Ih, hi Ai, agora esse palhaço me paga caro Olha a sanfona com poderes mágicos Quem quer comprar Sanfona baratinha com poderes mágicos Sanfona baratinha com poderes mágicos Quem quer comprar O que você tá vendo